Solicito os deputados que resistem suas presenças. Para tanto, aperte o comando registrar presença, posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mails recebidos através do fale com as comissões. Cidadão relatando, de forma anônima, sua indignação sobre a ocorrência de festas de rodeios nos tempos atuais. Outra do Sr. Isábio Corrêa do Bem, de recreio, questionando o uso indiscriminado do hormônio orcitocina para estimular a produção de leite pela indústria. Estão registrados os recebimentos dos e-mails. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e as votações de proposições da comissão. Quero deixar registrado aqui e agradecer a presença do deputado Ulisses Gomes, um deputado que sempre apoiou todas essas iniciativas, todas as iniciativas e todos os projetos de leis com relação à defesa e bem-estar dos animais. É um grande parceiro dessa comissão, dos protetores, dos ativistas do Estado de Minas Gerais, e também o deputado Cristiano, que, da mesma forma, sempre se posicionou a favor, votando a favor dos projetos de interesse dos ativistas e dos animais. Muito obrigado, deputado Cristiano, por essa parceria. Deputado Ulisses Gomes, um parceiro incondicional, inclusive enviando parte de suas emendas parlamentares para a execução de projetos de manejo populacional de cães e gatos e de educação humanitária. Faço esse registro e passo a palavra, passo a presidência para o deputado Ulisses Gomes, para que eu possa proceder à leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o novo deputado Noraldino Júnior, que apresentará requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Eterno, seja formulado o voto de congratulações com as organizações da sociedade civil e protetores independentes, conforme lista anexo para dedicação à proteção dos direitos e bem-estar dos animais e defesa do meio ambiente. Aqui são diversas entidades, associações, protetores independentes que desenvolvem um trabalho de proteção, de ativismo, de proteção e bem-estar dos animais e que merecem, dessa Assembleia Legislativa, um certificado de homenagem. Então, solicito lido o requerimento, senhor. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que eu aprovam, amanhã, como estão, aprovado o requerimento do deputado Noraldino Júnior. Mais aí? Uma palavra. Senhor presidente, esse requerimento é assinado pelos três deputados que aqui se encontram, o deputado Noraldino Júnior, deputado Ulisses Gomes, deputado Cristiano. Os deputados que subscrevem requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja formulada manifestação de repúdio ao hipermercado Carrefour pelo espancamento e suposto envenenamento de um cão que estava no estacionamento do estabelecimento comercial. Conforme informações da Delegacia de Meio Ambiente de Osasco, foi possível verificar, através de gravações de câmeras de segurança no local, o momento em que o cão é agredido com uma barra de ferro por um segurança no local. Ressalto também que houve omissão de socorro ao animal por parte do estabelecimento comercial, tendo em vista que o mesmo permaneceu no local por aproximadamente uma hora até o Centro de Controle de Zonose de Osasco realizar o seu resgate, que também foi feito, a nosso ver, de forma irregular. O cão apresentava hemorragia interna e externa, demonstrando tamanha brutalidade das agressões sofridas pelo animal. Maltratar animais silvestres, domésticos e domesticáveis é crime, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605, de 1998. E, sendo assim, esperamos que a justiça seja feita e que a morte do cão não tenha sido em vão. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao hipermercado Carrefour, na Avenida dos Autonomistas, nº 1542, Vila Iara, Osasco. Sr. Presidente, só para encaminhar, Sr. Presidente, essa moção de repúdio ao hipermercado Carrefour, para nós é uma moção muito importante para toda a sociedade do Brasil, uma vez que nós verificamos que, além da crueldade que foi feita com aquele animal, houve uma omissão de socorro do Carrefour, uma vez que ele esperou o centro de controle de zoonoses. O mínimo que essa instituição devia ter feito, o mínimo que ela deveria ter feito, depois da lenha, que foi verificada, e com toda certeza, tudo que foi feito, o animal não estava lá e não foi mandado retirar, o segurança não retirou o local, o animal de lá, sem uma determinação. E o mínimo que o Carrefour deveria ter feito era pegar esse animal e levar imediatamente para uma clínica veterinária, para que esse animal tivesse sido socorrido e mais, o Carrefour divulgou em nota que o segurança está afastado de suas funções até que seja concluído o inquérito. Ou os diretores, ou os gerentes, ou os representantes do Carrefour estão cegos, porque eles não viram o vídeo, ou eles estão acobertando esse segurança, porque, logicamente, esse segurança pode, se isso for verdade, ele pode ter mais informações que vão contribuir para denegrir mais ainda a imagem do Carrefour. São centenas de milhares de manifestações ao longo de todo o Brasil de pessoas cancelando o seu cartão Carrefour. Hoje mesmo, eu fui surpreendido aqui que o deputado João Vitor Xavier me abordou e falou assim, olha, eu acabei, eu e a minha esposa, nós acabamos de cancelar o nosso cartão Carrefour, e não mais iremos comprar no Carrefour. Então, o que nós esperávamos do Carrefour é a imediata demissão deste segurança, ou tirar o contrato, encerrar o contrato com essa empresa, se essa empresa não o demitir, demitir a segurança, porque as razões são claras. Então, para nós, houve falha, significativa do Carrefour que enseja na aprovação de uma moção de repúdio. Então, eu solicito aos deputados para que possam também usar a palavra para poder comentar sobre esse absurdo caso, e peço a aprovação dessa moção de repúdio. Em votação, requerimento. Precaminhar, presidente. Sim, deputado. Deputado Cristiano, com a palavra. Deputado Lice, deputado Noraldino, eu quero compartilhar também esse sentimento de indignação com o fato ocorrido com o cachorro que estava no supermercado do Carrefour e, de maneira bárbara, veio a sofrer violência e óbito pela atitude do segurança. O Carrefour não é uma pequena mercearia de um bairro. É uma grande rede, uma multinacional. Precisa zelar pela sua imagem. Precisa ser exigente com os seus terceirizados. Precisa dizer para a sociedade qual é a política que vai adotar com relação a temas que são importantes e caros para a população. Falando aqui para a população brasileira, a marca tem que ter compromisso socioambiental com a defesa da dignidade humana, com a defesa da vida, com a defesa e o respeito aos animais. Então, quando uma marca sofre um episódio como esse, ela tem que saber, primeiro, admitir a falha, admitir o problema, dizer que vai adotar todas as medidas para uma apuração rigorosa e punição a quem tem responsabilidade nesse episódio, e dizer para a sociedade quais são as práticas que vai adotar para o futuro, para que isso não volte a acontecer, para mostrar que realmente essa marca tem a capacidade de rever os seus conceitos e ter a responsabilidade social. Foi importante do ponto de vista da publicidade e da visibilidade, porque eu acho que um recado muito forte será dado para outras empresas que não adotam práticas sustentáveis e de respeito à vida nas suas corporações. O consumidor, hoje, ele move muito as suas preferências a partir de convicções políticas, ideológicas, de bandeiras e temas que a sociedade considera importantes. Então, veja que haverá, penso eu, um prejuízo econômico pela empresa por ela não ter tido o zelo, a responsabilidade e o cuidado nas ações dos seus funcionários ou terceirizados, e, no caso, de ter preservado a vida do pequeno animal. Então, hoje, aqui, eu corroboro com as palavras do presidente Noraldino. O presidente aqui nessa comissão fez um grande trabalho. As denúncias que a V. Exª tem recebido é desta natureza, e, às vezes, para pior, nós conhecemos. Então, é importante que a sociedade tenha um grau de civilidade, respeito ao próprio ser humano e respeito aos animais, respeito à vida. Acima de tudo, nós temos que respeitar toda forma de vida. Então, presidente, eu quero parabenizar pela iniciativa, satisfação de assinar, junto com V. Exª, esse requerimento, para que a rede Carrefour saiba que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que a Comissão Extraordinária dos Animais, viu com muita indignação o fato ocorrido, exigimos providências, exigimos apuração e punição a quem tem a responsabilidade, esperando que a marca consiga recuperar a sua imagem, apresentando para a sociedade, talvez, boas e novas práticas, inclusive em defesa dos animais. Essas são minhas palavras. Ok, deputado, antes de colocar em votação, quero aqui registrar também meus parabéns ao deputado Noraldino pelo trabalho frente a esta comissão, a oportunidade da qual a gente tem algumas parcerias conjuntas de ação de controle de zoonose, mas também parcerias que me fazem lembrar aqui em articulações que já tivemos a oportunidade de fazer junto com ONGs internacionais na Europa. E eu me lembrei de uma das conversas que nós participamos, quando a gente perguntou para membros da ONG o que acontecia naqueles países caso houvesse, e tinha até policial junto, algum tipo de maus tratos, algum animal, um cavalo, um cachorro, um gato, seja qual for, e me espantou o espanto das pessoas com a pergunta. Isso foi o mais extraordinário daquela conversa. tamanho espanto quando a gente perguntou isso para as pessoas, para eles. Como assim, maus tratos? Ou seja, uma ONG de 50 anos que atua na Holanda, outras ONGs na Inglaterra participando do debate, e o tamanho espanto deles da gente perguntar como que era o maus... Apesar do olhar diferente, eles não enxergam o animal lá como um sujeito de direito, mas como um objeto. Mas, o policial disse assim, um objeto, se você quebra um vidro de um carro, você paga por esse ato. Criminoso, você pode roubar, ou por essa infração. Lá, eles compreendem assim. Então, se você machucou, mesmo que a visão, o olhar não seja como o olhar que a comissão tem, que nós temos, que o povo brasileiro está compreendendo, também de uma vida com direito, ele tem um olhar diferente, mas a ação é outra, porque garante o direito e é penalizado aquele que comete qualquer infração contra aquele ser vivo, aquele animal. E, volto a dizer, o extraordinário foi o espanto da pergunta. Como assim maus tratos aos animais? Eles não compreendem isso. Ah, mas e se tem algum animal solto? Não tem animal. Me permite uma boa parte? O deputado Ulisses lembrou de um episódio que, para nós, foi marcante mesmo. O espanto das pessoas ao ser questionado sobre um fato de maus tratos, quais são as providências, demonstrando claramente que... É uma questão cultural. É uma questão cultural, que lá não se aceita isso, não é normal. E, quando nós falamos de animal em situação de rua, piorou. se tem um aqui, rapidamente é trazido para cá, os moradores trazem... E vão encontrar o responsável e, dependendo, se não for bem justificado o fato daquele mal estar na rua, quem deixou solto vai ser penalizado. Enfim, eu estou dizendo esse exemplo, porque me fez lembrar aqui, para dizer uma questão cultural. Isso está mostrando um pouco da mudança de comportamento cultural da sociedade brasileira com relação à vida, aos direitos, aos animais, em todos os sentidos. Numa outra comparação de um bom exemplo, nós estamos vendo aí o bom exemplo do restaurante Bem-vindo, aqui em Belo Horizonte, que tão bem, de forma humana, de forma natural, não tinha que ser diferente, de forma natural, recebeu um cidadão que não tinha condições, em tese, de estar ali, foi, foi muito bem recebido e aquilo viralizou como um bom exemplo. E, por outro lado, agora nós estamos falando de um mau exemplo, numa situação dessa, de uma grande empresa. Eu tive a oportunidade, hoje de manhã, conversar com uma amiga que conhece várias pessoas que trabalham no Carrefour, que estavam preocupadas também, que não compartilham desse ato. Então, a gente não pode generalizar, mas a marca tem, sim, que se responsabilizar e, quem sabe, pensar em confrontar e pensar em campanhas de fortalecimento, de compreensão da consequência disso, mas a gente também não pode generalizar no sentido de tantas outras pessoas que ali trabalham e que não comungam desse gesto, deste ato, mas a marca, obviamente, tem que ser responsabilizada. E até parte de funcionários fizeram denúncia anônima. Também, também, vi acompanhando nas redes muitas coisas nesse sentido. Então, o papel da comissão e de vossa excelência é a oportunidade de a gente assinar conjuntamente essa nota de repúdio, essa moção. Eu quero registrar a importância, neste momento, em especial para que a gente contribua para um debate de mudança de cultura da sociedade, de compreensão deste momento tão importante, entre um mau exemplo que requer que a sociedade, obviamente, cobre respostas concretas da empresa e, no outro caso, da comparação que eu fiz aqui, num outro, numa total circunstância diferente, mas de um bom exemplo também, que a gente possa, de alguma forma, infelizmente, a partir de um gesto negativo, usar como exemplo, mas que sirva, de fato, como exemplo para que toda a sociedade brasileira continue fazendo isso, contribuindo para que essas coisas sejam multiplicadas, esses acontecimentos, a gente fique sabendo e a sociedade compartilhe, e, ao saber, a gente possa trabalhar para que essa cultura que nós estamos citando aqui, que tem em alguns países da Europa, e em outros lugares, e vive, e, com certeza, muitos cidadãos brasileiros estão provando, que pensam assim também, que a gente possa multiplicar esse pensamento, essa vontade, esse desejo, essa cultura, para que aqui no país também a gente possa avançar nesse sentido, não só em garantir direitos, em políticas públicas que venham garantir tudo isso, mas numa cultura de garantia de direito. Em votação, o requerimento do novo deputado Noraldino Júnior, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado, aprovado o requerimento, mais três requerimentos, com a palavra o autor. O deputado que esse subscreve requer nos terros do ativo 103, o regimento interesse seja encaminhado à delegacia de polícia civil em São Domingos do Prata, pedido de providência para investigar o suposto caso de envenenamento de animais de aproximadamente 15 cães e 4 gados no distrito de Teixeiras. Também outro requerimento, pedindo, nos termos do artigo 103 do regimento interesse seja encaminhada à segunda delegacia regional de polícia civil em Itajubá, para que seja instaurado um inquérito policial para apurar suposto caso de maus-tratos contra um cão no bairro Boa Vista. Requerimento assinado por mim, pelo deputado Ulisses Gomes. O deputado, outro requerimento, que seja formalizado, formulado, voto de congratulações com os delegados Frederico, José Grossi, Vladimir Alessandro Soares, Luiz Otávio Paulon, com os inspetores Gleitson Cordeiro, Cunha, Joani de Almeida Cunha, com os sub-inspetores Jackson e Newton, com os investigatores de polícia Adilson Leto, Célio Maciel, Cláudio Luiz, Fabiano Moraes, Fabrícia Borges, Fernando Augusto, Gleitson Rocha, Henrique Santos, João Paulo Anastácio, José Mário, Luísa de Oliveira, Marcos Toledo, Marcos Lobato, Mariana Fonseca, e diversos outros membros da polícia civil em relação à operação que resultou na maior apreensão de aves silvestres do estado de Minas Gerais, a operação que desencadeou no dia 7 de novembro de 2018 na cidade de Belo Horizonte. Outro requerimento que seja formulado voto de congratulações com o cabo Luiz Fernando Lemos Silveira pelo compromisso com a sociedade e por não ter hesitado em impedir uma situação de maus-tratos contra uma égua que estava preenha. Outro que seja encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil em Formiga, pedido providências para que seja instaurada em queda policial para apurar suportos de maus-tratos contra um cão de rua. Conforme informações recebidas, um suposto funcionário da Prefeitura de Formiga foi flagrado agredindo um animal com um pedaço de madeira. O cão ficou gravemente ferido e foi resgatado por protetor de animais da cidade. Uma moradora da cidade tentou filmar a ação do suposto funcionário, mas o homem, ao perceber que estava sendo filmado, ameaçou e também agrediu a mulher. Diante da gravidade desse fato, solicito que a Polícia Civil de Formiga investisse o caso para que o suspeito seja identificado e responda pelos crimes cometidos. Lito os requerimentos. Consulto os deputados, se não há problema, a gente votar conjuntamente. Ok? Em votação, os quatro requerimentos. Os deputados que o aprovam permanentes como estão, aprovados os requerimentos. Cada um apresentado pelo deputado Noraldino. Devolvo a presidência ao nobre deputado. Eu indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições da comissão sobre a mesa relatória de visita realizada por essa comissão em 4 de setembro de 2018, atendendo ao requerimento da comissão, deputado Noraldino Júnior, a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais visitou no dia 4 de setembro de 2018 o abrigo Isabela Freitas em contagem para conhecer condições em que vivem os animais e as dificuldades pelas quais passam seus protetores. O parlamentar constatou a necessidade de uma ação imediata da Prefeitura Municipal de Contagem para assistência, tratamento e encaminhamento dos Animais do Abrigo Isabela Freitas para adoção. Além disso, reconheceu a necessidade de se desenvolver uma política pública de proteção dos animais integrada entre os governos federal, estadual e municipal a fim de garantir o manejo profissional ético dos animais dos municípios, evitar a apropriação não programada e garantir um efetivo combate às onores sem extermínio excessivo e indevido dos animais. A visita, portanto, foi profícua e cumpriu com a sua estrita competência regimental. Ressaltando também que, na ocasião, nós verificamos que o abrigo estava sem água de rua, a água estava cortada, e nós fizemos a intervenção junto ao prefeito municipal, solicitando não só a água, mas que o prefeito pudesse também apoiar o abrigo e mandar para lá uma equipe para que pudesse auxiliar a Isabela Freitas na limpeza do local. Essa visita foi feita com toda a assessoria da Assembleia Legislativa, que eu quero agradecer a todos os membros da comissão aqui, aos cinegrafistas, a todos os membros dessa comissão, a todos os assessores dessa comissão que sempre nos ajudaram muito. E, no outro dia, o prefeito mandou uma equipe da prefeitura para o local. Então, foi uma reunião que teve, foi uma visita técnica e que teve um desfecho muito proveitoso. Eu a presidência, nos termos do artigo 297B do regimento interno, considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação. Eu indago os deputados se há ainda alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sobre a mesa, o relatório final das atividades da comissão no bienio 2017-2018 para encerramento das atividades. Avoco a relatoria na comissão de relator. Esse relatório, apesar de ser um relatório com um grande relatório, porque essa comissão ainda é uma comissão extraordinária, deputados, neste relatório constam todos os trabalhos dessa comissão, desde a participação e a manifestação em vários projetos de leis, como também atendimento aos requerimentos, atendimento às denúncias realizadas de maus tratos, como aconteceu aqui hoje. Essa comissão tem recebido, infelizmente, uma quantidade significativa de denúncias relativas aos maus tratos relativos à falta de políticas públicas, ao manejo irregular dos animais, ao tráfico de animais silvestres e à manifestação de centenas de milhares de mineiros solicitando providência através dessa comissão. Tivemos também inúmeras visitas técnicas, várias audiências públicas que debatemos temas de grande importância para a sociedade e, de acordo com o Ministério Público, ao qual aqui também eu faço uma menção ao CDF, que é a Coordenadoria de Defesa da Faura do Ministério Público, na pessoa da sua coordenadora, doutora, promotora Luciana Imaculada, que tem feito um trabalho brilhante em parceria com essa comissão. Através dessa comissão também, deputado Ulisses Gomes, com o apoio de vossa excelência, com o apoio do deputado Cristiano, nós tivemos a felicidade de fazer uma intervenção e fazer uma mobilização junto ao Ministério Público de Minas Gerais, com o procurador, doutor Toné, com o nosso procurador, doutor Romulo Ferraz, que muito auxiliou para que nós tivéssemos uma grande conquista. E Minas Gerais, hoje, está na vanguarda com relação à defesa e bem-estar dos animais e se tratando do Ministério Público. Nós temos, diferente dos outros estados, uma coordenadoria e com uma diferença. Antes era o Grupo de Defesa da Faura, composto por diversas promotoras que têm afinidade com a causa e promotores, mas que atuavam voluntariamente, cada uma na sua comarca, desenvolvendo o seu trabalho e, sempre que possível, tiravam parte do seu tempo para dedicar ao Grupo de Defesa da Faura, que fez um grande trabalho. Mas nós vimos, e com o apoio dos deputados que estão aqui, a necessidade, devido ao imenso número de casos, a necessidade de pareceres técnicos, da criação do CDF, que é a Coordenadoria da Defesa da Faura. E foi um pleito que foi feito por esses deputados para que fosse criada a Coordenadoria e o Procurador-Geral, Dr. Sérgio Toné, atendeu ao nosso pedido e criou o CDF. Além de criar, colocou a promotora Luciana Imaculada como promotora com dedicação exclusiva na defesa da Faura no Estado de Minas Gerais. Então, diferente dos outros estados, nós temos um trabalho diário com equipes técnicas no Ministério Público para apoiar os promotores de meio ambiente e os promotores regionais em ações para defender e lutar pelo bem-estar dos animais. A cada dia são muitas informações, são muitas imagens, nós tivemos aqui debates, muito debate acalorado, uma luta muito grande para colocar fim. nós tivemos o primeiro round, mas iremos ter vitória na luta para colocar fim ao comércio de animais no mercado central, palco de uma grande e histórica crueldade contra os animais. E tivemos também com apoio do governo, com a interferência do deputado Ulisses Gomes, a criação, deputado Cristiano também, a criação, e aí, desde já, eu agradeço a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Dr. João Otacírio, a criação. Também, Minas Gerais, sai na vanguarda, deputado Ulisses. Nós criamos o Grucã, que é um grupo de repressão unificada contra o abuso e os maus-tratos aos animais. Apesar de ser um grupo pequeno, é um grupo que roda o Estado de Minas Gerais para auxiliar as delegacias, a Polícia Civil no combate e na investigação dos crimes de maior repercussão contra os animais. Como tivemos uma vitória muito grande na cidade de Inhapim, quando juntaram lá seis indivíduos e cada um segurou, deputado Cristiano Silveira, cada um segurou o animal numa pata e mutilaram, e mutilavam os animais. O vídeo foi divulgado e nós conseguimos a prisão dos envolvidos. Foi a primeira vez que nós conseguimos que fosse decretada a prisão. E por que nós conseguimos? Porque houve uma sinergia entre todos os órgãos envolvidos, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Delegado, e colocaram eles em citação para o crime e maus tratos. Então, os relatórios são esses, deputado Ulisses Gomes, deputado Cristiano. Eu coloco o relatório em discussão, não havendo ninguém queira discutir, e eu coloco o relatório em votação, os deputados que concordam com o Manês como estão, aprovado o relatório. Eu faço esse agradecimento. Muito obrigado, deputado, tem outra reunião. Eu quero fazer uma, quero finalizar aqui, antes de finalizar, quero fazer um agradecimento especial aqui a nossa assessora Ana, que está aqui atrás, ela que nos assessora sempre, em nome dela, eu quero fazer um agradecimento aqui a todos os assessores dessa comissão. Sem vocês, pouco aqui seria desenvolvido, vocês que nos auxiliam aqui diariamente, os cinegrafistas que aqui estão, está aqui chegando o nosso juiz Forana, também está chegando para poder participar, mas eu quero fazer esse agradecimento, foi um trabalho de dois anos, de quatro anos, um trabalho muito árduo, que só teve esse resultado com o apoio dos colegas, como o deputado Cristiano Silveira que está aqui, foram várias leis aprovadas, e eu sempre falo, deputado Cristiano Silveira, nós tivemos uma conquista muito grande, e a maior conquista que nós tivemos foi contribuir, que essa comissão teve, e que esse mandato, essa da Assembleia Legislativa, teve, foi contribuir para a mudança da visão da sociedade, com a mudança da visão das autoridades com relação aos animais. Nós deixamos uma marca aqui, todos nós, que nós não iremos tolerar maus tratos, que nós iremos lutar para que a população reconheça, e as autoridades reconheçam os animais como seres sencientes que são, sentem dor, sentem frio, sentem fome, e nós lutamos aqui para mostrar, lutamos incansavelmente para mostrar o quanto é sofrido a vida de um protetor, que grande parte dos protetores das ONGs lutam incansavelmente, destinando grande parte do seu recurso e grande parte do seu tempo fazendo o que é função do poder público, com grandes dificuldades, muitas às vezes criticadas. E nós mostramos aqui que essas pessoas são pessoas que carregam, além do seu trabalho, um grande amor, um grande amor pela vida, e reconhece a gratidão, o verdadeiro sentimento de gratidão que estão e está na vida de cada animal. Deputado Cristiano Silveira, eu não sei aqui, não consigo contar nem de longe a quantidade de animais que nós resgatamos, que eu resgatei, a quantidade de animais que eu pude através, não só como deputado, mas através, como protetor, como cidadão, eu pude interferir na vida. E o que mais me chama atenção é uma palavra que me marca muito, a gratidão. A gratidão que esses animais, esse sentimento é presente e é verdadeiro na vida de cada animal que você tem a oportunidade de conhecer. E vivemos, estamos vivendo num mundo diferente. Agora, existe o conceito da família multiespécie. Grande parte das famílias tem, entre os seus entes queridos, um animal. Eu estou aqui, daqui a pouco estou indo embora, estou indo lá para ver minha avó, minha mãe, minha família e tudo, e meus filhos, meus filhos de quatro patas. Meus filhos de quatro patas pesados, os grandes e os mais léss, os pequenos. Mas que me traz uma alegria muito grande e eu tenho um amor muito grande por esses animais e isso me move e me dá força para que esse trabalho possa ser continuado junto com grandes parceiros como o deputado do cristiano que está aqui, o deputado Ulisses que estava aqui e vários outros deputados da Assembleia Legislativa e tenho certeza que esse é apenas o começo. Nós ainda iremos viver e teremos a oportunidade de verificar uma sociedade com uma visão avançada, com uma mudança cultural, reconhecendo os animais, onde os governos possam verificar que a proteção dos animais está além do amor pelos animais, é saúde pública e há necessidade de investir nessa prevenção. Nós estamos fazendo dentro desse relatório, dessas visitas técnicas, um trabalho de comparação, deputado Cristiano, se vê, nesses países onde há uma visão diferenciada com relação aos animais, onde há uma política pública de prevenção e uma visão da sociedade de respeito aos animais e a presença de zoonoses nesses países e eu acredito que ao final desse relatório vai surpreender muita gente e vai incentivar os governos para que possam adotar políticas públicas, não só de defesa e bem-estar dos animais, mas também de prevenção à saúde pública. Tivemos também um grande trabalho na contribuição e uma grande contribuição para mudar a visão da sociedade com relação aos animais utilizados para transporte de cargas. Nós tivemos a oportunidade de mostrar o que está por trás desse transporte de cargas, o quanto que esses animais sofrem. Grande parte desses animais serão utilizados quando não mais servirem para transporte de cargas para abatedouros clandestinos e é servido para venda de carne clandestina para a população quando não são abandonados ou são exterminados, quanto não mais serve. Esse é o destino da grande parte desses animais. E mostramos também que, para a sociedade, que todos nós temos a responsabilidade, não é só a pessoa que utiliza o animal e que trabalha com o animal ou não, mas quem contrata esse serviço está contribuindo. Tivemos a oportunidade de mostrar o tamanho prejuízo que é o comércio e a criação irregular de animais clandestinos, de animais domésticos de raça, que contribuiu para que as nossas cidades estejam hoje da forma como estão. Mostramos que quase 90% do comércio de animais domésticos de raça é um comércio clandestino e que, na grande maioria das vezes, por trás daqueles animais lindos que são vendidos e são acomodados em locais inapropriados, mas por trás dessa realidade estão matrizes sofrendo, presas em gaiolas que não têm um metro quadrado na grande maioria das vezes, utilizadas para a procreação durante toda a sua vida e, quando não mais servem, são descartadas, porque ali é uma atividade que requer somente o lucro. Mas mostramos também o outro lado, que é o lado dos protetores, dos ativistas, das pessoas que dedicam sua vida para proteger os animais. E, ao contrário, mostramos aqui que, ao contrário de uma empresa que vende o animal, de um pet shop que está lá vendendo o animal e não tem critério nenhum para que o cliente possa adquirir o animal, nós temos uma ONG que, para que uma pessoa possa adotar o animal, ela precisa passar por um critério de avaliação para que ela possa ser aprovada ou não para conviver com aquele animal. E tivemos aí muitas ações que nos levam a crer que valeu a pena. Valeu a pena estar com vocês aqui e valeu a pena ter criado essa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra as extremidades da comissão.